Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 14 de fevereiro. Uma medida provisória será editada nesta semana pelo presidente Michel Temer para solucionar os problemas dos venezuelanos que estão ilegais no Brasil. A estimativa é que só em Boa Vista, capital de Roraima, vivam 40 mil venezuelanos que fugiram da crise política e econômica do país vizinho. Representantes do governo e do Estado se reuniram para discutir o assunto. Ao andar pelas ruas de Boa Vista, capital de Roraima, é fácil encontrar venezuelanos que vieram para o Brasil fugindo da crise política e econômica pela qual a Venezuela passa. A estimativa é que só em Boa Vista vivam 40 mil venezuelanos, muitos deles em praças e abrigos. Não há quem veio com a família e quem deixou mulher e filhos para trás, quem está no país há anos e quem acabou de chegar. Tem pedreiro, jardineiro, médico e professor. Todos estão atrás de uma vida melhor. Gerardo está no Brasil há 14 dias, deixou esposa e filhos e veio atrás de oportunidades de trabalho. Mas o Estado de Roraima não está preparado para receber todos esses imigrantes. O sistema público de saúde, por exemplo, está sobrecarregado e para buscar soluções para a situação dos venezuelanos no Brasil, o presidente esteve em Boa Vista para se reunir com a governadora do Estado, ministros, senadores e deputados. Temer afirmou que não irá descansar enquanto a situação não estiver resolvida. Eu quero editar muito proximamente, talvez na quarta ou mais tardar quinta-feira, uma medida provisória que tratará deste assunto. E quero dizer à governadora, aos senhores parlamentares, a todos, que não faltarão recursos, eu não quero estimá-los agora, mas todos os recursos necessários serão encaminhados para solucionar a questão dos venezuelanos, ou seja, o aspecto humanitário, mas também a solução para o Estado do Roraima. Foram anunciadas medidas para atender aos imigrantes. Entre elas, a emissão de um documento de identidade provisório para os venezuelanos, a realização de um censo a partir agora, do dia 19, para que o Brasil saiba quantos venezuelanos vivem no país de forma ilegal. E a revalidação dos diplomas de médicos e professores da Venezuela para que eles possam atuar em território brasileiro. O ministro da Defesa também anunciou o reforço da vigilância da fronteira e a criação de um hospital de campanha na região. Nós estaremos desdobrando um hospital de campanha para a região de Pacaraima. As Forças Armadas vão reforçar também a vigilância de fronteira, para isso deslocando motocicletas, equipes, volantes, que vão reforçar exatamente para além dos postos de fronteira a ação de vigilância a ser desenvolvida. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etigóin, ressaltou a importância da parceria de outros países para ajudar os venezuelanos. O Brasil oferece ajuda aos venezuelanos pela monumental crise interna que leva. E abre-se para que aqueles outros países que quiserem, que desejarem colaborar nessa crise, possam fazê-lo por intermédio da gestão brasileira. E pelas redes sociais, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, afirmou que a concessão nas bacias de Campos e Santos e o retorno da exploração de óleo no pré-sal vão ajudar o estado do Rio a manter as suas contas em dia, como o pagamento do salário de aposentados e servidores na manutenção da saúde, educação e segurança. Segundo o ministro, o PIB do Rio de Janeiro vai aumentar 6,1%, o dobro do PIB do Brasil. O carnaval é a maior festa popular do Brasil. Mas mesmo durante os dias de folia, a consciência ambiental não pode ser esquecida. Carnaval é o momento para reunir multidões de foliões nas ruas de todo o país. Mas depois da festa, sempre sobra sujeira. São toneladas de lixo espalhados pelas ruas. Tem sacos, latinhas, muito papel. Um cenário que incomoda. No carnaval tem muito lixo mesmo, porque as pessoas não têm consciência. Então tudo que pega, mesmo sem o efeito do álcool, eles jogam no chão. As pessoas não têm a noção de cuidar, de ter a educação, que isso é uma educação. Jogar o lixo no lixo. Não, joga em qualquer lugar, copinho plástico, guimba de cigarro, qualquer coisa. Até o sprayzinho que as crianças brincam, jogam também na rua. Isso tem que ser educado. Será que você faz isso dentro de casa? Somente no carnaval do ano passado, o serviço de limpeza urbana aqui de Brasília recolheu 95 mil toneladas de lixo durante os dias de festa. Mas os garis não entram em cena só depois que a folia acaba. Entre as baterias e as vassouras, eles desfilam no bloco sustentável Patubatê. Vestidos a caráter, os garis vão distribuindo alegria e consciência aos foliões. O pessoal joga muito lixo no chão, né? E a gente vai atrás. Onde eles vão, a gente vai junto. Mas a gente vai se divertindo, se descontraindo. Bom demais. Nós cuidamos da limpeza urbana, mas muita gente não tem a consciência de jogar o lixo no lixo. Eles são importantes para a sociedade em geral, né? Porque limpa a nossa cidade. Eles precisam de um pouco de atenção, um pouco de carinho também, né? E de valorização. Essa parceria é uma parceria que veio para chamar a atenção e também mostrar a participação dos garis no carnaval, que é uma participação fundamental para garantir a limpeza da cidade. Hoje é dia de muitas pessoas pegarem a estrada de volta para casa depois do feriado. E atenção, a fiscalização intensificada realizada pela Polícia Rodoviária Federal termina nesta quarta-feira. É a Operação Carnaval 2018, que se concentra especialmente em locais que registram maior quantidade de acidentes. A iniciativa faz parte da Operação Rodovida, que começou em dezembro de 2017 e terminará em 18 de fevereiro. Lembrando que os motoristas devem ficar atentos para garantir uma viagem segura, se informando sobre distâncias que vão percorrer, condições do tempo, pontos de parada, além da revisão do veículo. Em caso de emergência, basta ligar 191. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.